Opa, tudo bom? Tudo bom? Como vocês podem ver, eu já tô no meu quarto novo. Esse aqui, pra quem não sabe, é o meu novo cantinho, né? Na minha nova casa. E aí o negócio é o seguinte, chegou um negócio aqui pra mim. Agora, eu tô até um pouco nervosa aqui. Nem fiz nada, minha cara tá como? Acabei de chegar do trabalho, né? Acabei de subir aqui as escadas, que meu trabalho é lá pra baixo. Aqui em cima eu tô off. Parei aqui para mostrar uma coisa pra vocês, que eu acabei de comprar, né? Acabou de chegar e eu tô já um pouco desesperada pra abrir. O que é isso aqui? Alguém adivinha? Vai, vamos aí. Qual que é o seu palpite? É nada mais, nada menos que o meu celular novo. E aí, ele é um celular que acabou de sair. Então, eu acredito que muitas pessoas terão curiosidade de saber como ele é, o que que ele vem, o que que ele faz, se ele voa, se ele... E aí eu pensei, por que não, né? Abrir aqui com vocês. Eu não ia conseguir esperar. Vou ter que abrir agora mesmo, que eu já tô necessitando. Até prender o cabelo aqui pra eu ficar mais à vontade. O negócio é o seguinte. Eu tenho esse celular, que eu tô gravando aqui, né? Que é o iPhone 5C, que eu tinha no Brasil, que eu já mostrei pra vocês. Aí, vocês já viram. Branquinho e tal. Então, é esse. Só que ele veio do Brasil e ele está velho. E aí, quando eu me mudei pra cá, eu tava usando o celular que a família me deu pra usar, né? A outra família. Que era um iPhone 6. E aí, né? Já câmera melhor e tal. Eu tava gravando os vídeos com ele e tudo. Só que o que aconteceu? Eu mudei de família. E aí, né? O celular também foi embora, junto com a família. E era no plano deles que eu tinha internet, que eu tinha como fazer ligação e tudo. Porque nesse celularzinho aqui, eu não tenho número. Número é no Brasil, não funciona aqui. Eu não tenho como fazer plano, nem nada. E nem um cartão funciona nesse celular. Porque ele é do Brasil. Ele é bloqueado. Então, né? Eu estou vivendo a base de Wi-Fi. O que já tá me irritando um pouco. E aí, eu falei, né? Vou ter que comprar um celular novo. Comecei com outra família. Eles poderiam, né? Ter um celular pra mim. Só que eu queria comprar o meu. Pra quando eu sair dessa família, eu não ter que trocar de celular e toda essa parada de novo. Então, eu falei, vou comprar um celular. Aí, nesse momento que eu falei, vou comprar o celular, foi quando esse daqui saiu. Que é o novo iPhone 8, né? Da parada aí. Eu falei, por que não, né? Onde é que eu vou comprar agora? Já tô querendo mesmo comprar um celular. Tô tendo que comprar. Falei, vamos comprar logo o novo, né? Aí, comprei. E ele acabou de chegar. E, na verdade, foi a família que comprou no plano deles de internet. De, né? Já me perguntaram aí sobre como funciona número, plano, operadora. Eu não entendo nada disso. Eu pedi pra eles comprarem no plano dele. E eu só pagava o celular. Então, eu não sei. Não me pergunte. Não sei. Só sei que meu celular chegou. E vamos abrir logo? Porque eu já tô ficando um pouco ansiosa. Não sei com o que eu vou abrir. Mas, peraí. Eu tenho que arrancar essa parada aqui. Tem nem uma tesoura aqui. Peraí que eu vou catar alguma coisa. Eu não tenho tesoura. Eu tenho uma pinça. Será que vai dar certo? Peraí. Tem que furar aqui, né? Ai, meu Deus do céu. Isso aqui... Eu não sei se ele comprou na Apple. O que foi que ele comprou? Eu acho que foi na operadora mesmo, né? Que vem... A Verizon. Se vocês quiserem saber, a operadora é Verizon. Tá? Eu não entendo nada. Aí, ele fez o quê? Ele comprou uma capinha pra mim. Ele falou, vou comprar uma capinha também. Dá pra você de presente. Eu falei, muito obrigada. Muito obrigada. Temos um iPhone. Isso aqui é um iPhone, tá, meninas? Vou falar pra vocês. Eu não sou louca das tecnologias. Não sou nada disso de iPhone celular. Tem que ter um novo. Nada disso. Mas, com certeza, a câmera vai ser mil vezes melhor. A qualidade dos vídeos vai ficar 300 milhões de vezes melhor. Então, né? É um investimento também. Nisso aqui. Aí, beleza. Vem um outro troço aqui que eu não sei. Acho que é só papel mesmo. Não tem nada aqui. Então, o que que veio? Veio isso daqui. E veio isso daqui. Que eu acho que é... Que é isso. Ah, isso aqui também que ele comprou, acho. O extra. Pro carro. Pra carregar no carro. Então, beleza, né? Vamos ver o que que vai tá aqui dentro dessa caixinha. Né, amores? Tan, 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 tan. Não tem nada. Tem um negócio aqui que eu vou ter que abrir. Mais coisa pra... Tudo bom. Meu Deus. Meu Deus, já quer quebrar o negócio já antes de... Já caiu tudo. Não tem condições. Mas não... Pera aí. Dentro dele vem o que? Vem um celular que eu já joguei aqui. Quase que caiu no chão e já quebrou. E aí, a parte de trás é assim. Meio diferente. Essa câmera aqui é gigante. Maior do que a outra era. E... Ele é de vidro. Aparentemente aqui atrás. Dois vidros. Um do lado. Um do outro. Vamos ter que botar uma capinha. Prova de bala. Aí, veio o que mais? Veio dentro dessa caixinha o fone. E, né? O carregador. O cabo. E é basicamente isso. Agora vamos ligar. Pra ver o que que me espera. Vou já tirar essa... Plastica e caída toda. Não tenho paciência. Pra isso. Aí já arranho o negócio antes de ligar. Mas... Tudo bem. Vamos ligar aqui. Pra ver. Hello. Hello. Olá. Pressione. E bonjour. Vai falar todas as línguas? Eu quero o inglês. Cadê? English. Select your country. United States. Que eu sou United States. É bonitinho atrás, ó. Simplesinho. Eu gosto de coisa simples. Né? Não tem muita papagaiada. É só o basicão mesmo. O negócio é que eu gostava de celular preto, né? Eu sempre usei a parte da frente preta. Esse aqui é branco. Não sei. Vou acostumar. Vamos ver, né? Dourado e prata. Eu acho. Só duas opções. E aí... Eu não gosto de muito dourado. Porque eu acho muito perua pra mim. Então... Peguei o prata. Essa luz aqui tá péssima, né? I'm sorry. É que... Nesse quarto ainda não tem a luz dali. Então... Eu tenho que acender a luz do banheiro. E o abajur aqui. Mas calma que vai melhorar. Que agora a gente tem uma parada mais pro, né? It might take some minutes. Ok? Some minutes. Que agora isso aqui é sem fio, né? Pera. É mesmo ou não é? Ah, não é não. Me iludi. Achei que era já o sem fio. Mas é bom. Que esse sem fio... Eu não confio. Eu vou perder em dois tempos. Aí, né? Faz um monte de pergunta aqui. Pede pra tu colocar... O iCloud. O iCloud. Seu número do cartão. Todas essas paradas pra começar. Aí, fale comigo. Siri, quer que eu fale? Hey Siri. Quer reconhecer minha voz. Hey Siri, how's the weather today? Pronto, já sou eu. Se eu falar com a Siri, ela me responde. Aí. Pronto. That's it. Welcome to iPhone. Vamos lá. Get started. Meu Deus do céu, que zona. Eu... Eu tenho um pouco de toque. Eu vou ficar três horas só pra organizar tudo o que tem aqui. Deixar do jeito que era antes. Mas, enfim. Vamos ver como é a câmera. Desse cell phone, né? Olha, hein? Meu Deus do céu. Eu vou tentar mostrar pra vocês um pouco. Uma imagem mais aproximada. Não sei se vocês conseguem ver. A diferença. De iluminação. Tá escuro. E olha como é que tá. A foto. Enfim. Já botei. O meu dedinho aqui. Né? Aí aqui tem isso. Não sei que tem diferente. Aqui. Acho que nada, né? Não é? Não tem nada ainda. Que eu acabei de ligar, né, amores? Vou mostrar pra vocês como que é atrás. É... Bem de vidro mesmo. E... Né? É assim que ele é. A capinha que eu peguei foi essa aqui. Transparente. Porque eu não gosto muito de capinha. Eu não gosto nem de usar capinha. Mas tem que usar, né? Pra não quebrar. Porque eu já quebrei um celular. O outro celular da família eu quebrei. Esse aqui não... Né? Paguei com o meu dinheiro. Não pode. Então... Vai essa capinha aqui mesmo. E aí tem o que mais? Pra mostrar uma película. Enfim. Falam que é a prova d'água, né? Não sei. Não vou jogar num copo de água aqui agora. Pra fazer esse teste. Mas... Esperamos que seja. Porque... Seria bem útil. Mas assim, vou aprendendo mais, né? O que que tem de diferente. Conforme eu vou usando. Só queria mostrar mesmo para vocês. Porque... Né? Quando sai iPhone aí todo mundo fica... Curioso, desesperado, querendo ver por enquanto. É a mesma coisa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tá bom? Os próximos já serão com aquele celular. Ali. Que eu acabei de introduzir a vocês. Agora deixa eu ir que eu vou ficar três horas para colocar tudo o meu nesse celular. Um beijo para vocês. E até o próximo. Tchau.